BYE BYE INCOMING CJ Esse é o mano DJ Daniel Esse é o DJ Daniel E aí DJ TJ HB Tô tudo os bons Tais do laxante hein Os mais bravos De se achar Você tá firme No seu pau fazer macete Rebolando na piroca Até sua pica saia em leite Fazer macete Rebolando na piroca Até sua pica saia em leite Fazer macete Fazer macete Mas a tropa de BH, todo mundo tá ligado Que ela gosta de fute, fuma a dona de fazia Então marola na tequinha, que a madame vai soltar Quando ela fica soltinha, a tropa vai te botar Vou te botar, rebentar, vou te botar, vou arrebentar Eu vou lá um dono na piraca, até só picar sem Vou te botar, vou arrebentar, vou te socar você de pé na aberta Gosta de um vestidinho curto e dá pra lá de calcinha Mas quando o grave bate, ela já perde a linha E se solta o beat, aí ela se assanha É da batia que espirrou Joga na boca dela igual criança Fala pra mim que adoro essa rua Dá pra bandido fumando maconha Quer dar pros cria que espirro lança Joga na boca dela igual criança Fala pra mim que adoro essa rua Dá pra bandido fumando maconha Dá pra bandido fumando maconha Dá pra bandido fumando maconha Quer dar pros cria que espirro lança E aí DJ TJ Vagabundo dos bons O cabulho tá derra Esse é o mano DJ Daniel Esse é o, esse é o DJ Daniel De Burgão De Paris Velarde o show duplicate Follow-m kleine 209 2190 219 229 229 259 229 239 239 239 A CIDADE NO BRASIL